E aí Olha um pássaro ali gente, branquinho, cadê? Já voou, eu nem vi Tirou com as folhas que eu nem vi mais, né? Ai que tá fresquinho aqui, que delícia, fresquinho Olha ali gente, perderam o chinelo ali, perderam o chinelo O vento se trouxe Vixe amor Olha aqui